Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o VS-B30, um dos lançadores suborbitais de maior sucesso do mundo, recém licenciado para ser produzido pela Avibras. Mas esse lançador teria alguma utilidade em projetos ligados à nossa defesa? Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do Telegram. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Um programa espacial em qualquer parte do mundo não vive apenas de grandes e impressionantes lançamentos orbitais, com os voos suborbitais sendo também muito importantes, principalmente para a realização de experiências científicas e para testes de performance visando lançamentos maiores. A história do voo suborbital começou em 1944, às mãos de uma equipe de engenheiros alemães liderados por Werner von Braun, o pai da V2 alemã. Capaz de atingir uma altitude de 100 quilômetros e alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Nas décadas seguintes, von Braun se tornaria o chefe do programa do Saturn V, o foguete que levou o homem à Lua, o que mostra o quão importante o voo suborbital foi para o desenvolvimento de foguetes muito maiores e mais avançados. Antes de Yuri Gagarin ter completado uma órbita à volta da Terra em abril de 1961, já eram realizados voos suborbitais tripulados, como os realizados no âmbito do programa X-15 da Força Aérea dos Estados Unidos. Um avião foguete tripulado capaz de alcançar uma velocidade de mais de 7.200 quilômetros por hora e uma altitude acima dos 80 quilômetros. Um limiar que, de acordo com os padrões da Força Aérea dos Estados Unidos, já o qualifica como voo suborbital. Por definição, a NASA e a Força Aérea dos Estados Unidos consideram que qualquer objeto que voe acima dos 80 quilômetros de altitude está descrevendo um voo suborbital, com a Federação Aeronáutica Internacional considerando os 100 quilômetros de altitude como o mínimo necessário para que um voo seja classificado como suborbital. A chamada Linha de Kármán, uma homenagem ao húngaro naturalizado americano Theodor von Kármán, que contribuiu muito no campo da aerodinâmica do voo supersônico e hipersônico. A partir desse ponto, uma aeronave, para se manter em voo, como já não consegue se sustentar aerodinamicamente pelo atrito com a atmosfera, que a partir dos 80 quilômetros se torna extremamente rarefeita, precisa voar a uma velocidade superior à velocidade orbital. É essa fronteira, onde as leis aerodinâmicas terminam e começam as leis astronáuticas, que define, em termos práticos de voo, onde o espaço começa. Muitos países no mundo desenvolvem programas de voo suborbital, como é o caso do Brasil, através do IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão. E foi graças a essa parceria que em 2004 voou em Alcântara o primeiro protótipo do VSB-30, um foguete que iniciou oficialmente a sua carreira em 2009, tendo já realizado mais de 30 lançamentos, todos eles com sucesso. É capaz de transportar uma carga útil de 400 quilos a uma altitude de 270 quilômetros, permitindo a realização de experiências em ambiente de microgravidade por até 6 minutos. E no dia 27 de janeiro de 2020, a FAB, o IAE e a Avibras assinaram um contrato de transferência de tecnologia, licenciando o VSB-30 para ser produzido, desenvolvido e comercializado pela Avibras. Através desse contrato, a Avibras não se limitará apenas a produzir o foguete, podendo também aperfeiçoá-lo, e é claro, reutilizar partes daquela tecnologia em outros foguetes. Portanto, respondendo a pergunta a título do vídeo, esse contrato, o primeiro do tipo no Brasil, poderá ser muito benéfico para nossa defesa, já que dará à Avibras o acesso a uma tecnologia com muitas aplicações militares, como por exemplo, mísseis balísticos de curto e médio alcance. Esse tipo de contrato de transferência de tecnologia espacial para uma empresa privada, que como referi, é inédito no Brasil, tem tudo para ser muito benéfico, tanto para o setor aeroespacial, como também para o setor da defesa. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Atenção Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.